O que não acharam? O que não compararam? O outro tá ligado? É isso É isso Eu sou o Pelé, eu sou o Pelé, você quer viajar comigo o que porra, vai quer tomar mulher, cara? Eu sou o Pelé, eu sou o Pelé, eu sou o Pelé. Eu sou o Pelé, você quer viajar comigo o Pelé, você quer viajar com o Pelé de Portugal, Eu faço reto, por isso que eu digo mano, eu sou sincero Aguinaldo, na moral Lato da estirena, prepara o programa nasal Aguinaldo, tu sabe qual é Tá sendo pra caralho, vem o baga que tá felé Fala do meu dente, na moral 4.1, você é muito bravo, mas o MC comum Sabe por quê? Sabe qual é o palco? Eu sou feio, mas não uso uma calça do pai de santo Na moral, menor Com certeza Passando na cara do parede, deixa eu fazer Aquele chico mano Aquele chico Exu As dois anos atrás Exu transou com o pajé Nove meses depois Nasceu em superé Coito pra caralho O bagulho é doido, mano Sabe quem é que é o chavagalho Minha namorada te espera também Ela espera pelo menos dessa foda Dessa montagem Pelo menos não é Doido, mano Sabe que eu rio com fé Do anzeu, caralho, isso é flor e cultura Sua mãe tá pôr pegando a pus pra colher essa feiura Dime do diabo O bagulho é doido pra pensar de tua rima feio igual fiabo O bagulho é doido pro mano rimou até Petrópolis Sabe que morrou até Paraisópolis O bagulho é doido bariôpolis Ai meu mano no combate que faz a batatadinha Que morrou no time de doze atacada É a batalha Deixa eu ver essa gritada ali Que eu nem considerei E o voto de Dicinho vai parar Ah não Agir na voz de todos 1 a 0 é a voz de Pok E voto Dicinho Vamos ao voto de vocês Vão pro outro Mão pro outro E muito barulho que gosta mais da rima E não gostaria de vencer Perê Porra O sobão Vão pra cima e barulho que gosta mais da rima 옆estade E não gostaria de vencer Porra Confira pra mim ele aqui, por favor Vão pro outro Vão pro outro Vão pro outro Vão pro outro MCๆ Vão pro outro MC Perer Meus pro outro Fala, LT. LT está decidindo ali agora. Está ali constatando os fatos. O que você achou, LT? Pelé, Bonifluc ou terceiro round? Lembrando que está 1 a 0, Bonifluc. 2 a 0, 2 a 1, Bonifluc. Bonifluc para a próxima fase. Têm um ele a fecha. Próximo para a próxima fase.